O meu carro preferido é o Citroën C3 R5. O meu prato preferido é frente frito. Minha cidade de eleição é sem dúvida nenhuma o Porto. Tem pessoas fantásticas, gastronomia ótima e um glamour único. O ídolo, o meu pai. Porque tudo que eu sou nas corridas eu vou a ele e ao meu ídolo. A prova que eu recorro com o maior carinho é o circuito a Boa Vista. Porque é a prova da minha cidade. Porque ganhei lá 3 vezes e é fantástico. A minha taça preferida é quando o Porto ganha a taça de Portugal. Um defeito. Sou muito exigente. A qualidade. Acho que sou boa pessoa. O que é que ainda me falta alcançar? Falta-me... Me falta alcançar... Temos que pensar outra vez. Sei lá, o que me falta alcançar. Outra vez. O que me falta alcançar é que os meus filhos cresçam bem, felizes, têm uma vida feliz e saudável. O que é que eu me tocava durante nada? A minha família.